É agradável É agradável É agradável É agradável Mente 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 A medida A medida A medida A medida Túmulo Tumlu 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 Mistério 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 Tumlu 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 Demora Briante 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 Cartão-Pestal 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 Agradável Agradável Mente Mente A medida A medida Tumelu 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 Sino Sino Mistério Mistério Comumouro Comumouro Limora Limora Briante 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 Cartão postal Cartão postal Exterior 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 Tecnologia 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 Ávido 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 Milhão 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 Sete 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 Portátil 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 Pinista 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 Milha 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 Cânduru 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 Arma de fogo Exterior Tecnologia Ávido Milhão Milhão Sete Sete Portátil Portátil Pinista Pinista Milha Milha Canguru Canguru Arma de fogo Arma de fogo Toque 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 Dumeira 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 Tesouro 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 Deficiente 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 Smient 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 Theatro 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 Liberdade 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 Castanho 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 Nacional 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 Ária 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 Toque Toque De Madeira De Madeira De Madeira Tesouro Tesouro Deficiente 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 Semelhante 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 Teatro Teatro Liberdade 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 Quibilidade Estouro attorneys Rič De Quiles Nelen Aria Turismo L todas Mercura Longe, loje, loje, cisne, 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 cisne. Cansado, 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 Honesto, Honesto, Honesto. Concurso, 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 Concurso. Prata, Prata, Prata. Biblioteca, 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 Biblioteca. Estátua, Estátua, Estátua. Pipoca, 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 Pipoca. Advogado, 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 Advogado. Longe, loje, cisne. Cisne, Cisne, Cansado, 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 Honesto, Honesto. Concurso, Concurso, Concurso. Concurso, Concurso. Prata, Prata. Biblioteca, Biblioteca, Biblioteca. Biblioteca, Estátua, 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 Pipoca, Pipoca. Advogado, Advogado. Advogado. Cobertura. 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 Olha, Bateria. Telefone Aumentar 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 Construtores 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 Grama 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 Desolado 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 Chuva 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 Afinida 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Cobertura 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 Bateria 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 Telefone 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 Aumentar 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 Construtores 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 Grama 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 Desolado 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 Chuva Chuva Avenida 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Cinzento 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 Voz 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 Compromisso 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 Efeito 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 Roubar 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 Cérebro 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 Cortina 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 Caro 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 Lugar Algum Logo Lo Cinzento Cinzento Voz Voz Compromisso Compromisso Efeito Efeito Roubar Roubar Cerebro Cerebro Cortina Cortina Caro Caro Lugar algum Lugar algum Parece Pressione 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 Partem 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 Visão 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 Deus 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 Estragar 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 Vale 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 Culpa 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 Acreditam 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 chão 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 framenta 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 pressione pressione partem partem visão visão Deus Deus Estragar Estragar Vol Vol Culpa Culpa Acreditam 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 Chão Chão Ferramenta Ferramenta Através da Através da Através da Através da Através da Espelho 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 Excelente 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 Contagem 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 Voar 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 Entre 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 Entre. Entre. Largo. 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 Sobre. 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 Acento. 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 Verdadeiramente. 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 Através da. Através da. Espelho. Espelho. Excelente. Excelente. Contagem. Contagem. Voar. Voar. Entre. Entre. Largo. Largo. Sobre. Sobre. Assento Assento Verdadeiramente Verdadeiramente Picante 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 Orar 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 Metade 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 Empurrar 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 Reciclar 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 Fantasma 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 Reunião 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 Borda 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 Salve 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 Condutor 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 Picante Picante Orar Orar Metade Metade Empurrar Empurrar Reciclar Reciclar Fantasma Fantasma Reunião Reunião Borda Borda Salve Salve Condutor Condutor Ainda 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 Experiência 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 Aeroporto 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 Crescimento 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 Média 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 Desastre 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 menos mordida 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 um regulho um regulho um regulho um regulho fresco 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 ainda experiência experiência aeroporto aeroporto crescimento crescimento média média desastre desastre menos menos mordida mordida um regulho um regulho fresco fresco Perfeito 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 Diferença 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 Tipo 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 Enganação 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 Frango 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 Distância 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 Solitário 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 Pacífico 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 Cavalheiro 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 Comunicação 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 Comunicação. Perfeito. Perfeito. Diferença. Diferença. Tipo. Tipo. Enganação. Enganação. Frango. Frango. Distância. Distância. Solitário. 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 Pacífico. Pacífico. Cavalheiro. Cavalheiro. Comunicação. Comunicação. Presente. 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 Capitão. 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 A floresta. A floresta. A floresta. Se inser. Se inser. Se inser. Se inser. Estrangeiro. Estrangeiro-me. 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 Monstro. 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 Monstro Sempre 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 Vencimento 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 Piramide 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 Inteligente 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 Presente Presente Capitão Capitão A Floresta A Floresta Sincere Sincere Estrangeiro Estrangeiro Monstro 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 Sempre 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 Vencimento 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 Piramide 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 Inteligente 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 Fada 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 Entrar em erupção 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 Cintilação 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 Paciente 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 Permitir 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 Geral 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 Limit 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 Maravilha 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Falhou. 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 Fada. Fada. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Cintilação. Cintilação. Paciente. Paciente. Permitir. Permitir. Geral. Geral. Limite. Limite. Maravilha. Maravilha. Período de férias. Período de férias. Falhou. Falhou. Século. 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 Certamente. Moeda. 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 Aguarde. 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 Sistema. 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 Aguarde. Escolher 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 Silêncio 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 Lápis 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 Sorte 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 Adormecido 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 Século Século Certamente 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 Moeda 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 Aguarde 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 Sistema 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 Escolher 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 Silêncio Silêncio Silêncio. Lápis. Lápis. Sorte. Sorte. Adormecido. Adormecido. Destruir. Destruir-se. 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 Nem. 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 Greve. 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 Sujo. 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 Proprietário. 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 Trimestre. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Sinto-as. Simples. 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 Temperatura. 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 Escova. 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 Destruir-se. Destruir-se. Nem. Nem. Greve. 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 Sujo. Sujo. Proprietário. Proprietário. Trimestre. Trimestre. Algum lugar. Algum lugar. Simples. Simples. Temperatura. Temperatura. Escova. Escova. Futebol. 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 Tornar-se. Tornar-se. Impressionante. 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 Impressionante De repente De repente De repente De repente Verifica 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 Meteor 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 Charlatão 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 Ciclo 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 Serias 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 Cultura 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 Futebol Futebol Tornar-se Tornar-se Impressionante 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 De repente De repente Verifica Verifica Meteor 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 Charlatão 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 Cultura Latest Opinião 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 Atual 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 Rapidez 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 Título 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 Machucar 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 Ganhar 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 Feio 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 Multidão 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 Acidente 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 Formato 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 Opinião Opinião Atual 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 Rapidez 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 Título Título Machucar 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 Multidão Acidente Acidente Formato Formato Completo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Desajo Desajo Desejo Desejo Tempestade 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 Ficção 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 Evita 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 Golf 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 Perceber 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 Cruce Decidir 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 Completo Completo Em vez de Em vez de Desejo Desejo Tempestade Tempestade Ficção Ficção Evita Evita Golfe Golfe Perceber Perceber Cruz Cruz Decidir 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 Vento 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 Tijolo 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 Instructor 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 Ciúmes 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 Rapidamente 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 Tijolo 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 Alongu 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 Vieta 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 Ovalha 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 Lixo 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 Vento 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 Tijolo Tijolo Instrutor Instrutor Ciúmes Ciúmes Rapidamente Rapidamente Clómetro Clómetro Ao longo Ao longo Dieta Dieta Ovelha Ovelha Lixo Lixo Separado 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 Pagar 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 Língua 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 Dinheiro 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 Tráfego 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 Carteira 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 Convite 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 Envergonhado 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 Organização 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 Poluíd 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 Separado Separado Pagar Pagar Língua Língua Dinheiro Tráfego Tráfego Carteira Carteira Convite 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 Envergonhado Envergonhado Organização Organização Poluir Poluir Atraso 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 Prisão 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 Subir 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 Porcento 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 Difícil 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 Preencher 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 FACTO 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 DESCOBRER 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 PESADO 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 GELO 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 PRISÃO 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 SUBIR SUBIR PORCENTO 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 DIFÍCIL 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 Preencher Preencher FACTO 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 DESCOBRER 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 PESADO PESADO SALUTIO GLO GELO 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 Terra, 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 respirar, 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 desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer. Todo, 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 todo. Emperador, 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 Emperador. Escritório, Escritório, Escritório. Escritório. Chateado. 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 Rápido. 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 Pintura. 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 Sabedoria. Sabedoria. Terra. Terra. Respirar. Respirar. Desaparecer. Desaparecer. Todo. Todo. Emperador. Emperador. Escritório. Escritório. Re queries. Chateado. 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 Rápido. Rápido. Pintura. Pintura. Se aéreia. Se aéreia. Se aéreia. Se aéreia. Enquanto. 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 Torre. 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 Objeto. 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 Provista. 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 Lida. 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 Baixo. 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 Vidro. 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 Cinza. 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 Dirigir. 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 Se aéreia. Se aéreia. Enquanto. Enquanto. Torre. Torre. Objeto. Objeto. Revista. Revista. Lida. Lida. Baixo. Baixo. Vidro. Vidro. Cinza. Cinza. Dirigir. Dirigir. Barco. 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 Sul. 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 Pavaria. 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 Linha 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 Em vez Em vez Em vez Queimar 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 Honestidade 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 Emprestar 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 Molhado 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 Cabeia 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 Barco Barco Sul Sul Padaria 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 Linha 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 Em vez Em vez Cabeia 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 Molhado Cadeia Cadeia Abaixo 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 Estação 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 Trem 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 Café 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 e imenso Poder 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 Especial 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 Tradicional 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 Asa 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 Lixo 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 Abaixo 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 Estação 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 Trem Trem Café 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 Imenso 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 Poder Poder Especial 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 lixo início 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 personalizadas 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 guerra 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 local na rede internet 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 em direcção a em direcção a em direcção a em direcção a Energia 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 Produzir 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 Independência 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 Esforço 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 Apertar 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 Início Início Personalizadas 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 Guerra Guerra Local Local Na rede internet Local Na rede internet Em direção A Em direção A Energia 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 Produzir 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 Independência 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 Esforço Esforço Apertar 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 Sensato 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Nervoso 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 Vanhaer 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 Colhaeta 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 Fonte 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Braço 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 Poucos 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 Quadrinho 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 Sensato Sensato No exterior No exterior No exterior Nervoso 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 Banheiro 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 Colhae 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 Colhaeita 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 Braço, poucos, poucos, quadrinho, quadrinho, jato, 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 diamante, 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 valioso, 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 pia, 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 humano, 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 aconselhar, 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 cientifico, 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 juiz, 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 conquistar, 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 estudiam, 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 jato, jato, diamante, diamante, valioso, 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 pia, pia, humano, 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 aconselhar, 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 científico, 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 juiz, 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 conquistar, 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 estudiam, 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 realizar, 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 Ventilador 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 Nuvem 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 Faço 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 Perdoar 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 Rocha 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 Guia 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 Lento 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 Fundição 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 Fertil 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 Realizar 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 Ventilador 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 Nuvem Nuvem Faço 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 guia lento lento fundição fundição fertil fertil sentido 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 avião 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 calendário 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 centavo 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 Ocidental 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 Chocar 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 Estilo 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 Caridade 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 Açar 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 Coro 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 Sentido 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 Avião Avião Calendário 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 Sintavo 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 Ocidental 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 Chocar Chocar Estilo Estilo Caridade Caridade Assar Assar Couro Couro Oceano 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 Rota 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 Cavalo 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 Tribunal 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 Nível 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 Antigo 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 Amizade 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 Biscoito 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 Membro 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 Apreciar 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 Oceano Oceano Rota Rota Cavalo Cavalo Tribunal Tribunal Nível Nível Antigo Antigo Amizade Amizade Biscoito Biscoito Membro Membro Apreciar Apreciar Polo 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 Costa 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 Importam 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 Amado 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Recusar 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 Treinador 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 Curso 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 Causa 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 Amigo por Correspondência 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 Gosta. Importam. Importam. Amado. Amado. Colega de classe. Colega de classe. Recusar. Recusar. Treinador. Treinador. Curso. Curso. Causa. Causa. Amigo por correspondência. Amigo por correspondência. Tambor. 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 Fraz. 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 Droga. 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 Troca. Conduzir. 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 Tratar. 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 Além de. Além de. Além de. Além de. Além de. O. 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 Cumprimentar. 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 Bastar. 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 Corredor. 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 Tambor. Tambor. Frase. Frase. Droga. Droga. Conduzir. Conduzir. Tratar. Tratar. Além de. Além de. Ou. Ou. Cumprimentar. Cumprimentar. Bastar. Bastar. Corredor. Corredor. Perder-se. 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 Operação. 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 Fim. 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 Alma. 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 Senhor. 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 Joguim. 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 Bonito. 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 Propósito. 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 Ceguim. 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 Movimento. 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 Perder-se. Perder-se. Operação. Operação. Fim. Fim. Alma. Alma. Senhor. Senhor. Reme. Reme. Bonito. Bonito. Propósito. Propósito. Cego. Cego. Movimento. Movimento. Apesar. 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 Relatório. 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 Retorna. 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 Taxa. 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 Mentira. 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 Músico. 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 Pared. 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 Incrível. 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 Piloto. 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 Direção. 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 Apesar. Apesar. Relatório. Relatório. Retorna. Retorna. Taxa. Taxa. Mentira. Mentira. Músico. 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 Pared. Pared. Incrível. Incrível. Piloto. Piloto. Direção. Direção. Cimeira. Simira. Cimeira. 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 Chorar Sugerir Sugerir Ladra-o 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 Dificilmente 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 Bandeira 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 Continuar 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 Aja 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 Oriental 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 Sinto 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 Cimeira 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 Chorar Chorar Sugerir Sugerir Ladra-o 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 Dificilmente 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 Bandeira Bandeira Continuar Continuar Haja Haja Oriental Oriental Sinto Sinto Uivo 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 Perfeito 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 Mundo 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 Rezo 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 Pato 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 Suponha 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 Portão 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 Dentro 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 Uivo Uivo Perfeito Perfeito Mundo Mundo Rezo Rezo Pato Pato Custo Custo Cuidado Cuidado Suponha Suponha Portão Portão Dentro Dentro Experimentar 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 Truque Clima 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Chantar 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 Abaixar 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 Quanto 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 Golpe 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 Inundar 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 Gordura 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 Experimentar Experimentar Truque Truque Clima Clima Assim sendo Assim sendo Jantar Jantar Abaixar Abaixar Conto Conto Golpe Golpe Inundar Inundar Gordura Gordura Resultado 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 Pena 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 Clássico 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 Coração 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 Mer 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 Saltar 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 Syndicado Explicar 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 Calma Talksico Muy 很好 Flying Calma. 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 Problema. 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 Batida. 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 Resultado. Resultado. Pena. Pena. Clássico. Clássico. Coração. Coração. Mar. Mar. Saltar. Saltar. Explicar. Explicar. Calma. Calma. Problema. Problema. Batida. Batida. Enterrar. 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 Pavimentar. 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 A futuro. A futuro. 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 Já. 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 Pote. Pot. 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 North. 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 Norte Alegre 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 Espero 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 Máquina 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 Discurso 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 Enterrar Enterrar Pavimentar Pavimentar Futuro Futuro Já Já Pot Pot Norte Norte Alegre 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 Espero Espero Máquina 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 Discurso 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 Not Alegre 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 Obrigado.